Olá, hoje nós vamos fazer atividades usando o alfabeto dos animais Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Letra A Qual desses animais começa com a letra A? Tartaruga, cachorro ou águia É a águia Letra A de águia Letra B Qual desses animais começa com a letra B? Jacaré Jacaré Bode O macaco É o bode Letra B Letra B Bode Letra C Qual desses animais começa com a letra C? Raposa Raposa Castor O elefante É o castor Letra B É o castor Letra C E de castor Letra C C C C C C C animais. Começa com a letra D. Tartaruga, cachorro ou doninha. É a Doninha. Letra D. De Doninha. Letra E. E. Qual desses animais começa com a letra E? Panda. Leão. Elefante. É o elefante. E. Letra E. De Elefante. E. Letra F. Qual desses animais começa com a letra F? Raposa. Foca. O castor. É a Foca. Letra F. De Foca. Letra G. Qual desses animais começa com a letra G? Jacaré. Jacaré. Bode. O gato. É o gato. Gato. Letra G. De Gato. Letra G. De Gato. Letra G. De Gato. Qual desses animais começa com a letra H? Letra G. Gata Gato. Carina. Pierre medications. apodose. Elefante. É a hiena Letra H de hiena Letra I Qual desses animais começa com a letra I? Panda Iguana Ou macaco É a iguana Letra I de iguana Letra J Qual desses animais começa com a letra J? J Javali Hiena O elefante É o javali Letra J Letra J de javali Letra K Qual desses animais começa com a letra K? Raposa Tartaruga É O quíngu É o quíngu Letra K Letra K Letra K de quíngu Letra K de quíngu Letra L L Qual desses animais começa com a letra L? Tartaruga 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 Cachorro Cachorro O leão O leão Letra L de leão Letra M Qual desses animais começa com a letra M? Jacaré Iaque ou Macaco É o Macaco Letra M de Macaco Letra N Qual desses animais começa com a letra N? Cine Ciri Cachorro O Nautilus É o Nautilus Letra N de Nautilus Letra O Qual desses animais começa com a letra O? Tamanduá Leão Ou Onça É a Onça Letra O de Onça Letra P Qual desses animais começa com a letra P? Panda Panda Leão Ou Elefante É o Panda É o Panda Letra P Letra P de Panda Letra P de Panda Letra P de Panda Letra P de Panda Qual desses animais começa com a letra Q? Raposa Raposa Foca Ou Quati Raposa É o Quati É o Quati Letra Q de Quati Letra Q de Quati Letra R Qual desses animais começa com a letra R? Jacaré 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 Rato Ou Gato Rato É o Rato Letra R Letra R de Rato Letra R de Rato Letra S Qual desses animais começa com a letra S? Mistério Castor Raposa 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 capó raposa 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 É o Sapo Letra S de Sapo Letra T Qual desses animais começa com a letra T? Letra T Panda Tatu O cachorro É o Tatu Letra T de Tatu Letra U Qual desses animais começa com a letra U? Raposa Castor O urso É o urso Letra U de urso Letra V Qual desses animais começa com a letra V? Tamanduá Tamanduá Leão Ou vaca É a vaca Letra V Letra V Letra V de vaca Letra W Letra V Qual desses animais começa com a letra W? Letra V O Vombat O Vombat O Vombat É o Vombat Letra V Letra V Letra V Letra V Letra V Letra X Letra V Qual desses animais começa com a letra X? Tartaruga Tartaruga Chofrango Chofrango É o Chofrango É o Chofrango letra X Letra X Letra X Letra X Letra X Letra Y Qual desses animais começa com a letra Y? jacaré iaque ou macaco é o iaque letra y de iaque letra z qual desses animais começa com a letra z quati zebra ou onça é a zebra letra z de zebra obrigada por assistir não esqueçam de se inscrever no canal